Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estou meio gripado, não fiz live hoje Mas estou gravando um vídeo pra vocês sobre o que vai acontecer aí a partir do dia 25 na minha vida Que eu espero que seja uma coisa que vai simplesmente mudar a minha vida Sim, isso que você leu aí no título é verdade, eu vou fazer um cálculo aqui hoje com vocês De mais ou menos o tanto que eu vou ganhar com um jogo que eu entrei Lembrando que o token pode oscilar pra cima e eu ganhar mais dinheiro ou o token pode oscilar pra baixo e eu ganhar menos dinheiro Mas esse cálculo vai ser na cotação do token atual Eu acredito que esse token vai subir mais do que descer Então no dia que começar dá pra jogar o jogo ele vai subir, 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 tá ligado? Eu acho Mas se cai um pouco também vocês vão ver que o meu lucro vai ser extraordinário de qualquer forma E se você gosta de vídeos de jogos NFT aqui no canal não se esqueça Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Nesse vídeo de hoje estarei sorteando pra vocês 200 dólares em tokens Se esse vídeo bater 2 mil likes É fácil hein, abaixa a tela, deixa o like Que vai rolar 200 dólares em token do Cegar, ok? Que é o jogo que eu vou mostrar pra vocês hoje E aí bateu os 2 mil likes, acabou o sorteio Hoje eu vou sortear Como é que faz pra participar? Você tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Deixar um comentário e o seu arroba do Instagram do lado Pra eu te chamar lá, caso você seja vencedor Então esse tipo de sorteio beneficia muito as primeiras pessoas que estão assistindo o vídeo Porque na hora que bateu os 2 mil likes, já é o sorteio Então já abaixa, já deixa o like pra você ser um dos primeiros a participar do sorteio E o vídeo de hoje é novamente sobre a CryptoCity A CryptoCity é composta até o momento por 3 jogos CryptoCars, CryptoPlanes e CryptoGuards Que é o mais recente que ainda não liberou o Farm Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês o CryptoCars E vou mostrar também pra vocês as novas atualizações que tiveram no jogo Porque desde a última vez que eu falei sobre o CryptoCars aqui no canal Tiveram algumas atualizações Lembrando, o link do CryptoCars, do CryptoPlanes e do CryptoGuards Estarão aí na descrição pra você não ir parar em nenhum site falso E tem ó, de monte Então vai pelo link que tá na descrição pra não ir parar em nenhum site falso Pelo amor de Deus E outra coisa, isso não é uma dica de investimento Eu estou mostrando pra vocês o meu investimento Informando as notícias para as pessoas que já investiram Se você quiser investir, é por sua conta em risco Por mais que eu ache que o jogo vai só explodir Eu não posso falar pra vocês, pô, entre 100% de certeza Porque nesse mundo não existe nada que é certeza Começando aqui pelo CryptoCars Primeira modificação que teve aqui no CryptoCars Foi a inclusão dessa loteria aqui na página principal Como funciona essa loteria? Pelo que eu entendi, todos os dias terão essa loteria Tá vendo que tá rolando uma aqui que se encerra daqui 12 horas? Essa loteria aqui já tem 346 mil C-Cars E aí vai sortear um número aleatório Que você pode ganhar desde a primeira colocação até a 21ª Serão 21 sorteados O primeiro colocado leva 30% do pote Velho, se o pote faltando 12 horas já tá em 346 mil Vamos supor que chegue aí a meio milhão 30% disso, velho, seriam 150 mil C-Cars Vamos colocar que o C-Cars tá custando 50 centavos de dólar Ele tá um pouco a mais que isso Mas vamos colocar 50 centavos que é tipo o mínimo que ele chegou até agora Vezes 0.5 75 mil dólares Vezes 5.7 Que tal dólar hoje? 427 mil reais Primeiro colocado leva Serão dois vencedores aqui no segundo prêmio, ok? E esses dois vencedores do segundo prêmio levam 10% do pote cada um Já é um prêmio muito bom O terceiro prêmio são três vencedores de 5% do pote pra cada E o último prêmio que são para 15 vencedores 1% do pote para cada Aí você pode me falar, pô, Saulão, o cálculo não bate Porque 30% mais 20% mais 15% mais 15% dá 80% Exatamente 20% dos tokens não vão para os prêmios Pelo que eu entendi, velho, esses 20% serão queimados Pra acontecer uma queima de token Isso foi o que eu entendi Mas é bem legal, eu comprei aqui 3 tickets que vou comprar mais um Vamos lá Vai que eu ganho, né? Aí, ó Já comprei mais um ticket, então agora eu tenho 4 chances de... Ó, já foi pra 350 mil Outra modificação que teve aqui no CryptoCars Que foi aqui nos próprios carros Agora, os seus carros, conforme passa o tempo, eles são danificados Em uma data específica você tem que consertar o seu carro No meu caso, esse meu carro lendário Tá aqui falando que a última vez que foi consertado foi no dia 22 de dezembro No caso hoje, que foi o dia que incluiu essa parada E a próxima data que eu vou precisar consertar o carro é no dia 18 de janeiro Então no dia 18 de janeiro eu tenho que vir aqui e reparar o carro Mais um tipo de queima de token Queima de token é uma coisa que dá uma vida útil pro token um pouco maior Então é legal eles fazendo essas queimas de token Bom, guys, e outra coisa que eu vou fazer aqui é abrir um carro com vocês Custa 600 coins Já vou abrir aqui com vocês agora um novo carrinho Clássico É, o clássico não é tão bom Mas tá bom Eu preciso pagar uma taxa aqui pra registrar ele O segundo jogo da franquia da CryptoCity foi o CryptoPlanes CryptoPlanes ainda está bem estável O token deu uma caída, mas foi mais uma correção Vou mostrar pra vocês aqui o token do CryptoCars e do CryptoPlanes, tá? O CryptoPlanes está a 2,17 O CryptoCars está a 50 centavos, como eu falei pra vocês Inclusive deu uma quedinha boa aqui agora Só que, mano, essa correção tá acontecendo nesses dois jogos Enquanto o CryptoWards não lança Depois que lançar o CryptoWards, a tendência é os tokens mais baratos subirem de preço Porque o CryptoWards vai ser muito caro pra entrar Aí as pessoas vão querer entrar nos jogos mais baratos da mesma franquia Por uma confiança maior que acaba alavancando o preço do token Pra vocês terem uma noção, eu entrei no CryptoPlanes quando o token custava 0,59 centavos de dólar Ele mantendo ali acima de 2 dólares, pra mim tá lindo ainda O CryptoCars eu entrei um pouco depois Eu entrei no CryptoCars e ele já tava custando 0,55 centavos Só que como ele manteve um bom tempo acima dos 0,55 Eu já recuperei meu ROI há bastante tempo também E ele se mantendo aí a 0,50 centavos tá lindo pra mim também Vamos falar de avião, né? Vamos falar de avião Eu tenho atualmente na minha conta 12 aviões Um super apenas, não tive muita sorte na abertura desses 12 aviões Porém, esse jogo me rende aproximadamente 600 dólares por dia Mesmo o token estando na baixa, viu? Teve uma época que ele me rendia quase 2 mil dólares por dia Mas pô, mantendo uns 600 dólares por dia tá lindo, maravilhoso Palmas pro CryptoPlanet E agora vamos falar do jogo que pode me render muito dinheiro Se esse token manter do jeito que tá O Cegar está a 7,40 dólares O jogo só libera para farm no dia 25 de dezembro Ou seja, daqui 3 dias A partir do momento desse vídeo, 2 dias Porque vai ao ar no dia 23 E manos, eu tenho 10 armas aqui Estou pensando seriamente em comprar mais armas E o farm desse jogo vai ser muito semelhante ao Cepan e ao Cegar Uma arma comum vai render aproximadamente 20 coins por dia Pensando baixo Se eu tenho 10 armas, obviamente 10 vezes 20 dá 200 Eu vou farmar 200 coins por dia Se esse coin ficar do jeito que ele está neste momento Vou fazer cerca de 1.500 dólares por dia Se ele manter aqui nos 7,50 Se ele subir, eu farmo mais Se ele cair, eu farmo menos Mas mano, se ele cair lá pra 1 dólar Eu vou farmar 200 dólares por dia Só que tipo, né? Difícil isso acontecer Vamos colocar aqui no mês Que eu vou farmar 200 vezes 30 30, 30, 36 mil Vamos colocar aqui todos os dias Eu vou ter que gastar 10 Cegar Pra pagar o combustível Então já vamos tirar aqui 300 Isso vai me render no final 5.700 Cegar mês 5.700 Cegar mês, velho É papo de 43 mil dólares Se o token manter nesse preço Lembrando que pode subir e pode cair Mas eu acredito que nesse primeiro mês É o mês do hype Como o jogo vai estar lançando Depois que o jogo passa Ele começa a estabilizar Mas mano, eu acredito muito Que essa moeda vai subir mais ainda Olha só Ela já bateu 9,50 dólares Ela deu uma regulada aqui Pro 7,50 Então mano, 5.743 mil dólares Na cotação atual do real 240 mil reais Durante esse mês de janeiro Sim 240 mil Mil reais Em um mês E quanto tá custando pra abrir uma arma? Tá bem caro Tá bem caro É 250 Cegar 250 Cegar Tá aproximadamente 3.59 BNB Em dólar 1.872 dólares Tá bem caro Quase 10 mil reais Pra ter uma arma 10.600 reais Pra ter uma arma Sendo mais exato Ai Saulão Gostei da Crypto City Não dá pra entrar No jogo do Crypto Guarres Porque é um investimento muito alto Quanto que custa pra entrar no Crypto Crypto Planes hoje No Crypto Planes Você precisa de 500 Cepans Para você abrir uma caixa Isso dá 1.102 dólares 6.231 reais Pra ter um avião no Cepan Ai Saulão Ainda tá muito caro Eu quero entrar no Cegar Então É mais barato O Cegar Você precisa de 600 Cegar Pra abrir um carro Isso dá 300 dólares Aproximadamente 1.700 reais Pra ter um carro No CryptoCars Mano Eu confio muito Nesse projeto Da Crypto City Inclusive É a que eu mais confio De todos os projetos Vocês podem ver Que eu invisto Muita grana E mano Torcer aí Pro Crypto Guarres Permanecer como? Lá no Toco E mano Muito cuidado também Na hora de comprar o Token Pra não ir parar Em nenhum Contrato falso Eu vou deixar O link da Pocoin De cada um dos Token Pra vocês entrarem direto Mas se você quiser pegar O contrato direto No site do jogo Na página principal Aqui ó Vai ter contrato Você clica aqui ó E você vai ter aqui O contrato do jogo Você copia ele Cola aqui Na Pocoin Pancake Swap Onde você quiser Nunca pesquise Cegar Por exemplo O Cegar Em específico Aparece só ele Porque no dia do lançamento Quando você escrevia Cegar aqui Aparecia um Ó Ó Cegar Tá vendo que aparece Uma porrada de moeda Antes aparecia Várias moedas falsas Do CryptoGuard Então fica muito ligeiro nisso Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Aproveita aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão Um saludo pra todos vocês E fui Todos bem Tchau